Se tem uma coisa que eu não suporto nesse mundo são os meninos. Você acredita que meu irmão e os amigos dele entraram no meu quarto, pegaram meu tênis importado que minha madrinha me trouxe de Nova York pra fazer baliza, num campo de futebol improvisado no meio da minha sala? Eu não entendo como eles podem ser tão fantis, além de porcos e má-educados. Mas eu sei que ele vai crescer. Enquanto essa fase não passa, eu prefiro levar meu irmão na base dos cascudos. Enquanto eu for maior que ele, né?